Martins Divulgações Viu, eu bem do lado, viu que eu perdi a boa, achou estranho Me perguntou quem é, eu só falei ligar ou enganar Mas a enganada é ela, que passou do certo com o cara errado Não tinha pra onde correr Ela ligou novamente, eu bem fui atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê de tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcar Só me diz e desce, seu amor te espera lá embaixo Me perguntou quem é, eu só falei ligar ou enganar Mas a enganada é ela, que passou do certo com o cara errado Não tinha pra onde correr Ela ligou novamente, meu bem foi atender Agora ela entendeu Agora ela entendeu Por que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê de tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Ela entendeu E na hora extra do trabalho quase todo dia Ela entendeu Ela entendeu Porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê de tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Ela entendeu E na hora extra do trabalho quase todo dia Um olho pra encharcar Só me diz e desce, seu amor te espera lá embaixo Só me diz e desce, seu amor te espera lá embaixo Foi tão depressa que você chegou Já me ganhou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, sabe que eu te quero O que eu tô sentindo não é Michel Ei, amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Regosa, marrenta e pirada Não troco por nada Tô apaixonada Em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negosa, marrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonada Em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me ganhou Já me ganhou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, sabe que eu te quero O que eu tô sentindo não é Michel É amor É amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Regosa, marrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonada Em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Regosa, marrenta e pirada Não troco por nada Sou apaixonada Em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Eu lezo pra você achar O amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria E ele seja um cara fã De te passar feliz Já que eu não fui A pessoa que você Sempre quis E eu te amo Mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto O saber embora Também é Prova de amor A nossa história A nossa história fica Mas a gente Acabou E tomara que ele Tire aqui Pra viajar Lá pra torre E em frente Você Sonhou Nós vamos E faço amor contigo No balcão Detrás do carro E leve Pra jantar Naquele restaurante Caro Mas deixa eu tirar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estão Estando perto Não Não sabe E embora Também é Prova de amor A nossa história Fica Mas a gente Acabou E tomara que ele Te leve Pra viajar Vão Lá pra torre Em frente Você Sonhou Nós vamos E faça Por Portinho Do Balcão Detrás do Carro E leve Pra jantar Naquele restaurante Naquele restaurante E tomara que ele Te leve Pra viajar Vão Lá pra torre Em frente Você Sonhou Nós vamos E faça Amor Contigo No banco Detrás do carro E leve Pra jantar Naquele restaurante Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Martins Divulgações Isso É toque 10 A máxima Eu jurei Não me apegar E não falar mais eu te amo pra ninguém Até aí Tudo bem Aí eu te encontrei O beijo O beijo foi bom E arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez Comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar mas também Isso 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 Tudo E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar mas também E agora que eu me apeguei, que já não sei viver, sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar, mas também Era pra te evitar, mas também Era pra te evitar, mas também Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer Não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Meu sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Meu sonho é ouvir tua voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Não tô sentindo um brigo de saudade Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim tem uma recaída 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 Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Meu sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Meu sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxergar Meu sonho é ouvir tua voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Nem que seja só pra eu Que é a minha vida Não sei te auto Não sei te abenxergar Não sei te Que é que es loemia O que é teu** Foi te amo Não sei te amo Eu tô, eu não sei te amo O que foi melhor É te amo OuCiani Eu só quero te amo Desde tu amor Obrigado.